Fala, galera! Tá começando o nosso querido TBT BBB. Ah, eu estava mexendo no meu celular e não prestei atenção, mas o nosso convidado de hoje é ele, que mirou no flop e quase que acerta no flop. Seja bem-vindo, Gabriel, o eliminado da semana do BBB 23! Aqui, olha, Gabriel, é um quadro pra gente falar um monte de besteira, a gente se zoa, aqui tem licença poética pra você falar o que você quiser. Calma, 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 calma. Não, não nesse sentido. Pera aí. Gabriel, vamos começar com emoção e surpresa. Você está preparado pro quadro de ex pra ex? Sim. Então pode entrar, nossa querida... Tá zoando. Achei que eu estava na emissora errada. Entendi. É um outro reality! Fazer essa piada. Não, mentira, a gente vai rever alguns momentos seus do BBB 23, porque agora você é ex-BBB. Pra sempre, né? Entendeu? E eu também sou ex-BBB. Você não tem essa... E ele não sabe o que é isso. Por isso que é de ex pra ex, a piada. Ah, entendi. Se fosse você, então ia ficar... É, o Bruno não consegue. Ia ter graça. Não, então é de ex pra ex, eu e você. O Bruno tá aqui só pra mim. Então vamos à primeira situação. Quando não querem mais andar comigo no recreio? Quando eu comecei, eu ouvia as pessoas falando, ah, maldade, maldade, maldade. E eu falei, que p*** de maldade é essa que tá vindo do outro lado? Juro, não sei qual é que é. Aí hoje a gente descobriu. Que foi a fala do Gabriel, quando ele tava conversando com o Black e com o Fred. Qual foi a fala? Que foi o negócio de, tipo, se tiver que morder o pescoço de quem tá do meu lado, eu vou morder pra ganhar. Entendeu? Então, tipo, então ele falou, p***, mano, olha isso. Tipo, o cara falou que vai, tipo, atacar os próprios do grupo dele. Então, tipo, foi aí que eles começaram a entrar nessa... Jogo sujo e de maldade. Mas aí o que acontece? Tipo, a gente tá pensando tudo em grupo. Essa é uma atitude isolada que mancha a imagem do grupo inteiro. Com certeza. Quando eu comecei a olhar o bagulho, eu falei, mano, a gente é o vilão do bagulho. Mas eu não vim pra ser vilão, não, mano. Vim pra jogar e pra viver o bagulho. Só que, tipo, ou é grupo em todas as atitudes, ou não é, entendeu? Isso, eu concordo. Porque se você faz um bagulho desse e dá no meio lá, mano, vem todo mundo, tipo, ai, nossa, o cara tá se achando. E eu não tenho nada a ver com essa postura dele, velho. Eu também não. Só que o tempo todo ele fica, ah, entrar nessa bala, entrar nessa bala. Eu não vou entrar na bala dele. Eu também não, sim. Entendeu? Tipo, ninguém aqui vai custar a vida de todo mundo aqui dentro por causa da bala que ele comprou sozinho, mano. Isso, isso. Então é um papo que a gente tem que ter com ele amanhã. Essa hora. Você vai seguir nessa linha? Então, mano, você não tá com nós. E aí, você acha que você entrou com tudo no jogo e assustou a galera do seu grupo? Então, por ser um negócio meio nebuloso o que o César tinha falado e pareceu que eu que tinha tido isso, essa prioridade na fala, e o Fred, ele se assusta muito quando as coisas começam a arrepiar, né? Tipo, ele flutua muito entre ali, ele é amigo de todo mundo, então... Quando chama junto. Aí, na hora que o negócio pega mesmo, ele dá um pulinho pra trás. Eu não sei por qual motivo, talvez seja a carreira dele aqui fora, não sei, a imagem que ele preza, eu não tinha imagem nenhuma pra zelar, então... Agora, então. Bem tranquilo. Não, mas você, né, Clara, como o ex BBB, você acha que realmente diga-me com quem andas, que te direi quem és? Qual o sentido dessa pergunta nessa situação? Mas a galera quis parar de andar com ele porque parecia que tava queimando filme andar com ele, porque, né, você percebeu isso? Não, eles estavam falando ali que não iam mais entrar na bala pelo Gabriel porque o Gabriel não entrava na bala por ninguém. Ouviram dizer. E aí, você acha que no Big Brother é assim? Oxi, vai de pessoa pra pessoa, né? Quantas pessoas ganham o prêmio? Cinco? Doze? Ou uma só? É um jogo que você joga... Quando o Fred chegar e tiver dez pessoas, ele vai fazer o quê? Então vamos pra próxima. Quando confundem médico e padre. Mas você não tem que esquecer o que ele falou nessa semana e o que ele fez. Você... Não tô querendo tomar partida aqui. É porque eu sinto que ele gosta de mim. Desculpa. Mas tudo bem. Ele pode até... Eu sinto que ele quer me proteger. Mas ele pode até gostar de você. Parsa, o cara gosta de você, mas o cara tá com uma mira laser na minha cabeça. Não existe essa comparação. Tipo assim, você e ele é ele. Tchau. Sim. Não existe essa comparação. Não, mas é só pra você saber que ele que tá arquitetando a p*** toda pra vir... É que... É que se bruna... Não sei, velho. É, parça. Sim, mano. Você é louco. Não é. Tudo bem, ele pode estar aqui tentando, mas eu não tenho comparação, tá ligado? Eu tô aqui só pra botar o seu pé no chão que ele não é monge budista, ele não é santo, ele não é padre. Olha, Diego. Gostei. Eu adorei essa. Monge budista, santo nem padre. Isso é coisa de mãe que costuma falar quando você tá andando com um amigo que ela não gosta. Olha, ele não é monge budista, ele não é padre, hein? É, tinha vários desses assim lá. Vários. Mas o Fred tava longe de parecer isso. É. Alguns momentos, acho que ele faz de... Monge? Monge? O santo. De que solta umas pérolas de sabedoria. Depende ali, no jogo da Discord, ele falava mais baixo, dependendo com a pessoa, e quando era eu, ele já levanta... Ele é um cara grande, né? Dá um pouquinho de medo ali, dependendo se ele perdeu o controle, vai que ele parte pra cima, toma um prejuízo, né? Ele é bem maior. Ele é o tamanho dessa palaca, assim, ó. Ai, que delícia. Muito obrigado! Ai, gente, isso. Eu, hein? Mas aí, de vez em quando, ele pegava pra dar uma força, até pra Marília mesmo, ele falava, você tem sangue de Maria Bonita, ele falava umas palavras de motivação que... É. Ele gosta da palavra sangue, né? Ele gosta. Ele falou que o Brasil queria meu sangue. E que ele tem sangue de príncipe. É. Ele falou. É, ele falou. Ele gosta dessa palavra. Sangue de Maria Bonita. Sangue de príncipe. Quando quero aprender a passar rímel e não me ensinam. Mas eu discordo quando você fala que foi por falta de tentativa. Porque no primeiro dia, enquanto eu tava dormindo no outro quarto, eu tentei uma ou duas vezes entrar em contato com você, perguntei sobre o seu trabalho na hora que você tava maquiando. E talvez a hora que você... Não sei se foi por falta de... Na hora você já tava sentindo isso, mas você cagou na minha cabeça e não me respondeu, ignorou literalmente e foi falar com outra pessoa. Então talvez faltou um pouco de proatividade sua, por isso que você tá sentindo isso. E outra coisa, se você tivesse passado menos tempo olhando dentro do espelhinho, passando rímel, talvez a gente teria uma conversa melhor. Não rolou, né? Um papo. Marília não te ensinou a fazer um delineado gatinho. Como é que é? Apareceu óculos de sol sem lente? É... O Bruno resolveu fazer essa belíssima comparação. A maquiagem da Tina. Não parecia? Não sei. Não sei. Óculos de sol sem lente foi um pouco. Mas, cara, você sentia que você tentava acessá-la e não conseguia... Não, eu acho que sentia... Sentia é uma palavra muito forte. Eu também só tentei duas vezes. Eu também não ia ficar dando murro em ponta de faca ali. É, às vezes não tem. Ah, não quis e... E essa parada de ignorar foi realmente isso. Ela tem uma... Eu perguntei pra ela, fui perguntar os produtos, falei assim, pô, mas você tem uma... É uma ordem de 50, 60 produtos? Aí ela simplesmente olhou pra Paula e puxou outro assunto. Aí eu também falei, ah, tá bom, é isso mesmo. Vambora. Esse dia eu tava... Pô, também tu fez uma pergunta difícil. Ah, porra, Bruno. Foi, né? É um papo, né? Eu sei, mas ela é respondendo de 50 produtos. Então, mas eu tava dormindo lá naquele quarto ainda, pô. Tipo assim, eu tava lá, tava dormindo lá. Tava tentando ali, né? Você sentiu que ela não te deu confiança? Não me deu um espaço só. Não sei se foi a palavra confiança. Não me deu liberdade de conversar ali. Teve alguém que te ignorou, assim, na sua edição, né? Além do Kaysar? Não que eu lembre. Mentira, deixa eu pegar. Eu é que não dava muita vontade. É, você vai ignorar muitos outros. Mentira. Quando eu percebo uma amizade surgindo... Você tá a maior amiguinha da Domitila também. Tá mesmo. Quem? Você. Convivência é uma coisa. Não, não. Você tá de idade já. Já, já você tá dormindo lá no outro quarto, já. Eu não bato bem. Ah, ciúminho de amigo. Você foi nessa, foi na zoeirinha. É bom, é bom. O Bruno também não gosta que eu converse com inimigos dele. Foda que ele é inimigo de todo mundo. Eu? Pô, eu sou conhecido por ser amigo de todo mundo. Nem sou amigo de todo mundo, assim, mas... Tem umas pessoas que não dá, que são intragáveis, que a Ana Clara anda, que assim, são totalmente queimadas. Se tão... Caraca. Aí, viu? Um monte. Muito bom, Gabriel. Gostei. Tu ficou com o ciúminho da Tina aí. Acho que, talvez, porque ela tava ali no... A gente ficava zoando muito. Ele não sei se pegou as zoeiras ali no quarto. Lógico que pegou, óbvio. Mas o... Você pegou pouca câmera. Até hoje ele não sabe direito o que é o quebrou. Essa hora a gente tava meio arraso. Aí chegamos ali no quarto, a gente ficava zoando o alface pra caramba, pra ver se ele pegava uma pilha. Tipo, a gente falava que ele era um especialista de porra nenhuma. E ele pega a pilha fácil. Não, qualquer coisinha que você falava no pão alface, ele já, por exemplo, chegava... Teve um dia que a gente deu várias plantas pra ele, mandando vários recadinhos ali. Ele já começa a falar alto e tipo, como assim? Começa a caçar e vai perguntar no truco. Você me deu planta e tal? Aí esse dia a gente quis fazer com a Tina, falando que ela tava assim com a domitila. Pra ver se ela pegava uma pilha também. E ela pegou, porque ela ficou se justificando uma coisa e respondeu que ela não pegou. A Tina é brava. É. O que você escolheria? Pedir uma maquiagem emprestada pra Marília ou uma lace pra Tina? Porra, difícil. Difícil. Mas eu ainda vou na maquiagem da Marília. Maquiagem da Marília. A Tina não empresta as coisas dela. Tipo assim, vem pras filhas dela. Não empresta. Coitado do Cesar Black. Ô, Gabriel, a sua passagem pela casa foi intensa e despertou muitas emoções, né? Vamos dar uma olhada no que a galera falou sobre você nas redes durante o seu confinamento. A pequena Lô ficou confusa com as narrativas. Eu tô assim, tentando entender as narrativas do Gabriel. O que é isso, gente? E essa aqui tá fechada contigo, ó. Não largo a mão do Gabriel. Se amar demais o Gabriel por crime, me prendam por esse tal delito. Vocês viram aquele meme da dentadura? do molequinho que ficou com o dente aberto? Pô, ficou igualzinho. Pegaram uma foto minha sorrindo. Igual a tu? Bota aí, bota aí. Bota aí, Sininho. Vê se acha aí, pessoal. Mas tem alguém querendo te dar uma chance. Coloca aí. Gabriel Fop, o Brasil te dá sim uma segunda chance. É a segunda chance de sair pela porta e ir pra casa? Ai, que vacilo. Sacanagem. Foi boa a piadinha. Boa piadinha. Ah, viu? Parabéns. Parabéns, criatividade 10. E por último, um recado das tias do sofá. Olha lá. Gabriel, ser tia do sofá é o como ter um contrato vitalício de amizade com alguém tão especial como você. Conte com a gente. Além de tricotar, também sabemos votar. Tias do sofá. As tias do sofá defendem. Tinha uma senhorinha lá na Casa de Vidro que ela falava que ela ia votar no Manuel. Ela virava pra mim e falava assim, gostei de você e tal. Aí eu falava pra ela, calma, não, relaxa. Aí ela votou no outro dia. No outro dia ela virou pra mim e falou assim, eu votei em você. Você vai ficar, falei pra você, tá tudo certo. Cara, que difícil essa relação com o público na Casa de Vidro. É, é brabo. Você não quis dar nenhuma patadinha em ninguém? Não, no público não dava, né? Não dava. Não dava, nossa, mas eu ia... Dependia dos caras. Você dava um ali... Teve uma hora que eu tava jantando, comendo na mesa. Aí eu não sei por que o Manuel também foi levantar pra gritar. Já era oito da noite, no segundo dia eu tava exausto. Já não aguentava mais... Aqui eu dormia assim, ó. É, nosso dia tázinho. Naquela hora faz isso. Eu dormia assim e mexia nas mãozinhas e tal. Ele levantou, começou a berrar, levantar a torcida. Você tem que ir também. Não, aí uma tiazinha virou pra mim e falou assim, vamos, vamos, se mexe. Tipo, vai, vai. Eu falei, irmão, eu tô comendo, não vou comer em pé, não. Só um minutinho, Cassandra. É, dá dois segundos aí, tô aqui. Vomitar. Mas deu, não precisou fazer, levantar a galera e entrou, né? Entrou. Bom, infelizmente o nosso TBT BBB tá chegando ao fim, mas ainda tem muito BBB pela frente, viu? E a gente segue de olho na TV Globo, no Multishow e no Globoplay. Você já sabe, né? Toda quarta tem BBB à eliminação às oito horas no Multishow e às quintas episódio novinho do TBT BBB aqui no canal Humor Multishow no YouTube, beleza? Aliás, inclusive o episódio que a gente gravou com a Marília, que foi a primeira eliminada do programa, já está aqui no canal, clica aí pra assistir, tá bom? Beijo, gente, tchau! Valeu, galera, um beijo e até a próxima! Vou assistir.